Na parte de eucalipto, que eu sei, então tem não só fertilizantes, mas também outros, não sei o nome, mas é tipo suplemento para que a planta cresça bem, etc. Então a gente tem que ficar atento. Isso são possíveis produtos químicos que estão presentes nesse ambiente. Agora, se isso vai gerar risco, carece de um estudo maior. A gente tem que deixar bem claro. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre gênero passionado da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro. Leandro, continuando a nossa saga aqui de estudo de caso, qual que você acha que é o estudo de caso da semana? Vou te dar uma... Dá uma... Tentar acertar. Não tenho nem ideia, cara. Sei lá o que vocês prepararam agora. O que é? Daqui é uma indústria boa. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu passava em frente às fábricas dessa indústria, tinha um cheiro forte, não tinha nem ideia do que era. Um tempo atrás eu passei aqui também, aqui perto de Patinga, tem uma empresa muito grande que faz isso. Novo Oriente. Não, não. Novo Oriente. Quase Patinga. Ah, papel e celulose? É, que é a indústria de papel e celulose. Ah, boa. Fechou. Então, vambora aí. Eu acho que o Rodrigo fica jogando verde assim, Leandro, pra ver se você sugere algum tema pra ele. Acho que ele tá ficando sem criatividade. Ah, tá. É verdade. Tem isso mesmo, né? O pior é que eu tô mais sem criatividade, então eu não consegui nem sugerir temas. Tem que tentar, né, Douglas? Não estraga minhas táticas aqui, não. A gente... É pro seu bem também. Com certeza. Ô, Leandro, mas a celulose, né, ela é um polissacarídeo fibroso, com alta resistência à tração, assim, os absorve aditivos, que é transformar, que usa pra transformar a celulose em produtos de papel. E, assim, esse processo da celulose em papel é um processo longo, que requer muitas reações químicas. Então, acho que pra começar, vamos ver se você consegue falar aí pra gente as etapas de produção do papel. Dessa vez aí, vocês me pegaram. Apesar de que eu já fui nessa empresa que você trabalha aí, que você falou, lá em Belo Oriente e tal, mas eu não andei na planta. Então, cara, eu sei que tem a primeira etapa, geralmente é eucalipto, então tem o corte da madeira, né? Então, pelo menos um aí eu vou saber. E tem uma etapa, que é a etapa de branqueamento. Então, vou colocar aí. Eu acho que vocês podem trazer mais dados aí. Tem a extração da polpa, provavelmente a polpa de celulose, por aí vai, mas eu não sou especialista nesse tema. É um ótimo tema pra gente discutir. E, acima de tudo, né? Que mostrar pro pessoal que não existe segredo, não existe mágica, não existe nada. Pra fazer higiene ocupacional, é estudo de processo, é estudo do processo, correr atrás de informação, visitar as fábricas, aqui a gente vai dar uma pincelada. Por mais que não tenhamos, eu pelo menos não tenha uma experiência claríssima com a indústria de papel e celulose, buscando informação, a gente consegue, por exemplo, dar uma luz pra muita gente aqui do que fazer de avaliação, né? Isso. E já começando nessa etapa, então, Leandro, de preparo da madeira, né? Tem tanto a plantação da madeira e como o corte para as toras, né? Então, que riscos a gente pode esperar aí nessas duas etapas que a gente tem que avaliar para a higiene ocupacional? Se a gente for pensar no preparo do solo, né, Gabi? Primeira coisa, não fertilizantes, pesticidas, né? A gente já fez vários podcasts sobre isso aqui, defensivos agrícolas, muitos são utilizados ali nesse primeiro momento, então tem que ficar com o olho bem aberto e quais os defensivos que são utilizados na primeira etapa ali, principalmente, às vezes, às vezes era uma área de pastagem, alguma coisa assim, tem que matar a grama, o capim que estava ali para plantar as árvores, né? Seja o eucalipto ou qualquer outro tipo de árvore, espécie de árvore que seja utilizada. Então, tem bastante a parte de defensivos, tem a parte de preparo do solo, né? As poesas que são geradas ali, dependendo da região, ficar atento que se não for uma máquina cabinada, que não tem prevenção, fica de olho ali e a potencial presença de sílica cristalina, mas vai depender da formação rochosa daquela região, com certeza, que eu vejo isso ali. E a parte de fertilizantes, né? Muitas vezes, utilizados fertilizantes ali, tem que estar atento também nesse primeiro momento a eles. Então, na parte de eucalipto, que eu sei, então tem não só fertilizantes, mas também outros, não sei o nome, mas é tipo suplemento para que a planta cresça bem, etc. Então, a gente tem que ficar atento. Isso são possíveis produtos químicos que estão presentes nesse ambiente. Agora, se isso vai gerar risco, carece de um estudo maior, né? A gente tem que deixar bem claro para a turma aqui, mas são esses agentes que eu me lembro de cabeça aqui nesse momento. Além disso, as tolas de madeira já também são picadas, serradas e formam aqueles cavacos, né? E aí pode gerar muita poeira de madeira, não é mesmo? Como que a gente lida com esse agente aí? Isso, bem lembrar. Aí, né? Igual eu estava falando, Gabi, eu estava pensando ali na parte de preparo do solo e plantação, né? Mas depois do corte, né? A gente tem que... Não só isso, tem muitos locais ainda que fazem o corte da madeira com motosserra, né? Então, às vezes... Ah, essa empresa que a gente está falando que é lá em Belo Oriente tem maquinário, então, né? Máquinas que fazem esse corte, etc. Mas ainda existem muito corte da madeira com motosserra. Então, tomar cuidado ali com a exposição a óleos milhares, principalmente via dermal, não que por causa de insalubridade, mas às vezes por causa de dermatite, alguma coisa, gasolina também, que é utilizado o combustível. muitas vezes não é via respiratória que vai ser o maior problema ali dessas exposições, elas tendem a ser desprezíveis, que às vezes é o abastecimento da máquina, mas assim, o contato via dermal, né? Que ali a gente tem que ter mais cuidado nesses combustíveis, né? E o outro que você falou, né? A parte da poeira de madeira, né? Que aí está na... A CGH tem que estar no nosso PPRA, tem que estar no nosso PGR, que é um particulado gerado devido ao corte da madeira, que na grande maioria para a fabricação de celulose é eucalipto, né? Então, eucalipto entra lá nas outras espécies, se eu não me engano, é um miligramo por metro cúbico o limite, então ele é aplicável. Então as pessoas têm que estar bem atentas a essa exposição desses trabalhadores que estão aí utilizando, dependendo, né? Da onde que vai estar, principalmente se for motosserra e outra coisa aqui, lembrando a motosserra, cuidado com as emissões dela ali, né? Então, como é um motor a combustão, CO, CO2, ambiente aberto, não tem, assim, algum grande problema, mas a gente fica atento nessas emissões, às vezes ela está desregulada, vai ter alguém que vai se expor bastante ali por estar com a cara na motosserra, então, fica bem atento. Esses riscos que a gente está falando, eles acabam sendo, às vezes menores e pequenos quando a gente está falando de processos com maquinário mais evoluído, né? Então, você pega o cara que está dentro da cabine fechada, ali tende a não gerar tanto risco. E ali o problema maior vai ser vibração, né? Isso que é falado, é só pensar nos químicos, né? Tem todos os riscos físicos, né? Vibração que, com certeza, vai ter, vai ter térmico também, porque a pessoa está trabalhando em um lugar solarado, que muitas vezes é bem quente. Então, tem que ter os outros cuidados também. É calor, como você falou, e ruído, né? Ruído também. As máquinas aí são bem barulhentas também, né? Achei que você ia mandar uma filosofia agora, se uma árvore cai no meio da mata, ela faz barulho mesmo ou não? Não, e agora a motosserra, né? Tipo, cara, barulho de uma motosserra acerrando uma árvore, não é pouco não, né? E lembrando, aqui a gente está se atendo à questão da higiene ocupacional. A gente não está mencionando os perigos de acidente e tudo mais, que aí entra outra seara, né? Se você estiver usando motosserra da vida ali, não quero nem me atrever a entrar nisso daqui, porque não é nossa expertise. Exatamente. Composto de exaustão de diesel, entra também nessa questão da motosserra? Acho que pode sim, Gabi. Do diesel não, porque a maioria das motosserras são abastecidas com gasolina e óleo dois tempos, né? Então, ele tem aquele, não é um motor de quatro tempos, então, a lubricação já vai dentro do motorzinho dela, geralmente é dois tempos, pelo menos as que eu conheço, né? Eu vi na roça lá, era dessas, né? Mas, não sei se as mais modernas já mudaram o combustível, mas o que eu me lembro era gasolina com óleo dois tempos colocado ali dentro. Então, tem essa combustão do óleo também, né? Pode gerar alguns outros tipos de particulados que a gente tem que estar atento ali também. Uma outra etapa também que vai utilizar aí bastante produtos químicos é um tratamento feito da madeira, a etapa seguinte aí é realmente a preparação da madeira, que é a etapa de poupação. E aí, existem técnicas diferentes para fazer essa etapa, ela pode ser feita tanto com tratamento básico quanto com tratamento ácido. E o objetivo dessa etapa é realmente remover ali a lignina, a hemicelulose e disponibilizar, né? A celulose que está ali presente nas células ali da madeira. Alguns produtos que são utilizados ali, principalmente, a gente tem ácidos como ácidos clorídricos, sulfúricos, nítricos e também produtos básicos como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e outras bases. A gente pode citar, por exemplo, também dióxido de enxofre que acaba entrando nesse processo, carbonato de cálcio, carbonato de sódio. As ligações de enxofre, né? Da lignina ali. E eu falaria, não sei se do processo, depende da etapa ali, Douglas, às vezes, não sei se o Rodrigo se lembra das aulas com a Vânia Paz lá, quando ela mexia com lignina lá no departamento de química. O laboratório dela tinha um fedor de sulfito de hidrogênio, cara, porque se eu fazia uma distração escabulosa ali, liberava sulfito de hidrogênio e ficava um fedorzão lá, assim, então, às vezes, dependendo desse processo, pode gerar também sulfito de hidrogênio. Às vezes, é um caso para a gente estudar, né, também, se tem essa liberação, né? É, eu trabalhei um tempo também com essa questão de rompimento de lignina e hemicelulose e foi, assim, um trabalho que eu odiei. Porque foram meses e o cheiro era realmente insuportável, insuportável. Se eu sentia aquele cheiro de novo, hoje me dá ânsia de vômito. Tão forte que era. Misturava com o cheiro de laranja ainda possível, porque era estruturas da laranjeira, nossa, bem difícil. então provavelmente ali, Douglas, deve ter um processo, né, ali que pode sim ser gerado sulfito de hidrogênio, que é uma grande preocupação, né? Primeiro, o desconforto por causa do fedor que o negócio tem e ele é bastante tóxico também, né? O sulfito de hidrogênio, ele é um agente que a gente tem que ter uma precaução interessante com ele, né? Então, assim, cabe verificar mais informações aqui, né? Mas provavelmente deve ter uma geração também. E a melhor pessoa, a gente volta e fala, como que a gente vai conhecer melhor esse processo caso alguém venha trabalhar num tipo de indústria como essa, é o pessoal do técnico do processo, Quem domina esse processo lá com certeza sabe quais são os agentes que são liberados, então você tem que entrevistar as pessoas, preocupar quais são os possíveis agentes que são gerados, quais são as prevenções, proteção que tem ali para não ser pego de surpresa, né? A gente está aqui fazendo uma explanação geral do que você pode esperar encontrar lá, mas nada substitui o trabalho de campo, de conversar com as pessoas que estão ali, das pessoas que dominam esse processo e são as pessoas melhores, né? Se a gente estivesse fazendo esse trabalho era exatamente isso que a gente estaria fazendo nesse momento. Com certeza, até mesmo porque processos químicos geralmente existem várias rotas, né? Para se chegar no mesmo produto. Nesse mesmo existe a rota básica e a rota ácida. Cada indústria vai utilizar a sua dependendo do seu objetivo, dependendo da conversão que quer atingir. Então, aqui a gente trouxe dois exemplos e isso vai variar em qual rota a indústria utiliza, se ela utiliza as duas, quais reagentes ela utiliza, quais os produtos ela quer obter. Isso aí é muito importante mesmo. A terceira etapa que a gente pode abordar é a recuperação do licor branco, né? O licor branco seria uma mistura de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, então utiliza óxido de cálcio para sempre ter um ciclo, né? Sempre regenerar esse licor. E aí, o óxido de cálcio também é convertido em carbonato de cálcio durante esse processo. Também é um risco potencial a gente avaliar esses agentes? O que você acha, Leandro? Gabi, sim, não é um processo que eu domino a fundo, mas assim, me parece, eu acho que, é legal, né? Se a gente tiver alguém que está ouvindo, a gente aqui comenta aí se tem experiência com esses processos, porque aí pode nos dar, eu tenho a impressão que esse processo a gente deve estar lidando com eles em solução, né? Grande parte. Você tem mais experiência? Eu acho assim, se for em solução, né? Hidroxódio, carbonato, virar carbonato de cálcio, ele tende a não gerar exposição, exceto caso a gente gere uma neblina, né? Que aí é medida devido ao aquecimento, que por arraste, né? O vapor da água ao se evaporar devido à temperatura, ele leva consigo o arraste dessas substâncias. Mas o carbonato de cálcio não é algo que me preocuparei nesse momento, mais seriam as gotículas e alguma coisa. Por exemplo, se a gente tiver o hidroxódio ali nesse negócio, né? Eu acho que varia muito também em relação ao tamanho de partícula que é usado desses doxos de cálcio, né? Pode ser, dependendo da granulometria, não seja algo relevante, mas se for um pó mais fino, né? Depende de cada fábrica celulosa e utiliza uma granulometria melhor para cada uma. Então, ter uma noção disso também, porque dependendo é tão grande e não seria tão perigoso no sentido de via respiratória, né? Ah, é detalhe, né? Depende do processo, né? Se for usado um material sólido ali, a etapa de mistura, né? Igual você falou, ó, vai pegar o negócio e jogar isso. É, exatamente. Eu já pensei no processo mais na frente, né? Que ele já estaria líquido, né? Mas se o pessoal estiver em sacos, etc., para jogar dentro do processo, ali, tem um misturador, alguma coisa, com certeza, né? Se for pellet, por exemplo, a tendência é... São pellets, são pérolazinhas, né? Então, a tendência é não gerar tanta exposição, mas se você tiver um pó muito fino, igual você falou, a gente pode ter uma dispersão nesse ambiente. Por isso que a gente fala, de novo, nada substitui você ir ao campo, né? São situações com o mesmo produto químico e situações e exposições que podem ser completamente diferentes. Olha, você gosta de fórmula pronta aí? Isso daí vai enquadrar como álcool escáusticos ainda? Cara, se for o... Como é que fala? O hidroxiódio, sim, né? Porque o que está no anexo 13 da NR15 está lá, manuseio de álcool escáusticos. E aí, você tem o hidroxiódio puro, sólido, né? Ele, ele com certeza, enquadrar... Essa aí é uma situação que eu não teria dúvidas de enquadrar... Enquadramento dele. Pógico, gente, guardados as devidas proporções, tem que ter as prevenções. A gente sabe se tem prevenções, né? Mas é porque uma das formas de mitigar a salubridade é ter a... Como é que fala? A parte de... De proteção dos trabalhadores, né? Então, assim... Mas é um passível, sim, de quadrar no anexo 13 como álcool escáusticos, porque é um álcool, é uma base e é cáustico, ou seja, corrosivo. Então, causa queimadura, né? Então, queimadura química. Então, sim, nesse caso, pode ser. Aqui é importante destacar também que esse processo, às vezes, pode ser feito à quente, tá? Então, mesmo em solução, a questão do arraste pode ser considerável, dependendo das proporções, né? da planta, da fábrica mesmo. Então, não substitui de novo um reconhecimento de riscos sujar a botina em campo, né? Não existe, né, Douglas? Assim, é que a gente vira, bate, mexe, ah, não sei o quê, qual que é o risco? E vira e mexe as pessoas me perguntam, Leandro, qual que é o risco? Leandro, qual que é o risco? E eu tento não dar a resposta vaga para todo mundo, né? Igual, assim, que às vezes pode soar que a gente está escondendo o jogo, mas não, não dá para fazer. Nada vai substituir a sua visita ao campo. Nada, nada, nada. Por exemplo, nesse caso, o hidroxiódio, igual a Gabi falou, vamos supor que o cara estava usando o pó, né? O pellet lá, é uma situação. Mas vamos supor que ele tem um tanque gigante lá de hidroxiódio a 40%, 50%, por exemplo, em solução aquosa e você tem um bombeamento desse hidroxiódio já em solução para o tanque. situações completamente diferentes onde provavelmente o risco à exposição ao hidroxiódio é desprezível. Então, assim, existe o agente no processo? Existe. A grande pergunta é, existe exposição ao agente? Essa é a segunda pergunta que a gente tem que responder. A terceira é, se existe exposição, essa exposição é significativa? E como que eu sei que é significativa? Esse agente pode ir para o ar ou a quantidade que é utilizada pode gerar uma exposição que possa ultrapassar o limite da exposição? Então, é isso que é a nossa avaliação de campo, não tem como substituir isso, é isso que a gente é pago para ser feito. Senão, a gente simplesmente não precisava se chamar de higienista ocupacional, chamava de medidor de risco, vai lá e mede, vai lá e mede, vai lá e mede e aí isso não gera valor para ninguém. Com certeza. E na última etapa do processo, foi uma etapa que se citou, existe a etapa de branqueamento, é uma etapa de oxidação da matéria, então são utilizados em uma gama muito grande de agentes oxidantes, a gente pode citar, por exemplo, dióxido de cloro, hipoclorito de sódio, o próprio cloro gasoso, hidróxido de sódio aparece novamente, a gente tem também hiperóxido de hidrogênio, ozônio, dióxido de enxofre, aqui, acho que o salto aos olhos é que muitos desses agentes são gases, né, Leandro? E aí a gente tem que ter uma tratativa diferente, né? Totalmente, principalmente igual ao cloro, então dessa vez que eu até visitei essa empresa lá em Belo Oriente, o treinamento de segurança deles foi basicamente é, caso tenha um vazamento de cloro, o que você faz? então os respiradores que estão te dar lá porque o perigo, né, da exposição tem ali é muito grande porque são tanques e tanques o cloro é gasoso que você tem se explode um tanque se tem um vazamento de cloro ali é totalmente diferente, igual você trouxe o gás, o que ele pode fazer, né? O gás, um gás é um estado físico em que ele tem de ocupar todo o espaço disponível por ele, né? então se você tem um vazamento se você tem alguma coisa a contenção é muito difícil, né? Então ele vai tender a espalhar por vários ambientes dependendo da quantidade que você está tendo vazamento essas concentrações no longo prazo de longo alcance, né? até de distâncias podem ser muito significativas então a gente tem que ter essa clareza também no nosso reconhecimento de risco às vezes a gente não focar só em um local da planta, né? Quem mais próximo ali caso desse tanque alguma coisa por ser um gás que ele vai tender a ocupar todo o ambiente também pode ter uma exposição significativa porque ele vai tender a fazer isso e cloro eu estou falando muito cloro que o limite dele é bem baixo, né? Então a gente tem que ter esse em mente também Além dessas etapas a gente tem a questão de prensar mais físico eu acho que envolve a gente entrar tanto não vai ter tantos riscos químicos mas é a parte de prensar as folhas além do branqueamento para a produção mesmo dos papéis ou outros produtos de papelão então vão ter posteriormente etapas mais mecânicas mesmo que tem seus riscos físicos próprios para elas É, prensagem ruído com certeza todo local que envolve prensas ruído com certeza ali dependendo se for a plataforma vibração de corpo inteiro tem que caracterizar bem mas igual depois do papel pronto tem o risco que talvez eu vou estragar o resto do podcast a própria celulose que é um agente que tem limite de exposição profissional definido na CGH então a própria celulose é um risco também que pode ser gerado ali no próprio ambiente na hora que você já está com ela você vai picar etc você já está com as folhas de celulose o material pronto a própria celulose é um agente de risco que pode estar ali no processo também Leandro e como avaliar essa celulose tem algum método específico ou ela tem aquele problema de não ter um método específico que tem que avaliar como gravimetria é o famoso problema é o método de gravimetria mas aí a gente tem que ter a clareza né Rodrigo assim numa indústria dessa se eu estou tendo exposição à celulose e a gente está falando já da celulose em si muito provavelmente nesses ambientes em que tem a exposição à celulose provavelmente a grande a exposição significativa particular que está suspensa ali é a própria celulose você não vai ter outra é diferente das vezes de um outro processo que você tem igual o negro de fumo que as vezes que é minoria vamos supor ah o pessoal as vezes confunde muito o negro de fumo está na tinta e tal mas eu estou querendo saber o negro de fumo seco aquele pós em preto mesmo que causa problema então aí no ambiente que tem outros agentes pode causar dano a celulose numa indústria dessa na indústria de papel celulose onde é a produção muito provavelmente posso ter errado e se eu tiver errado quem estiver assistindo e tem experiência me corrijam aqui muito provavelmente a exposição que é predominante e muito predominante nesses ambientes é a própria celulose que está ali então eu acho que o erro nesse caso não seria dos piores não então seria uma boa aproximação não teria um erro tão grande é um caso muito comum quando a gente pensa na infraestrutura de papel reciclado recebe já esse material pronto no papel pronto e aí tem que passar por etapas físicas mecânicas ali de estruturação até chegar na granulometria apropriada para incorporação no processo de novo então a exposição à poeira do próprio papel é de praxe exatamente enquanto isso eu estava até olhando na minha CGH aqui o limite é bem alto então assim a estimativa por gravimetria não é ruim a gente está falando de um limite de 10mg por metro cúbico e o dano a consequência da exposição o que a CGH visa prevenir que é a irritação do trato respiratório superior então assim uma aproximação de um metro de gravimetria que não é específico que vai considerar tudo se a gente não tiver poeiras outros aerodispersóides suspensos no ar ali é uma boa aproximação o erro não seria tão grave lógico de novo você está num ambiente em que a exposição não é predominante a celulose e assim a outros particulados se você coletar você vai ter um falso positivo no seu resultado então de novo campo mais do que nunca é importante pra gente ter essa noção bom pra produção de papel Leandro a gente também pode adicionar uma série de aditivos dependendo da característica que a gente quer conferir pra aquelas folhas ser mais brilhante ser suave mais macio claro opaco então diversas características você pode obter de acordo com a finalidade que vai utilizar aquele produto e aí um desses agentes é o talco ele torna mais brilhante mais suave e o produto mais opaco ele também tem limite de tolerância certo? talco tem e tem um detalhe na definição dele ele tem que ter menos de 1% de sílica né então isso é muito importante também então provavelmente o talco que está como matéria prima nessas indústrias ele já tem um beneficiamento já foi tirado a sílica né então nesse caso aí tem que tomar esse cuidado mas pega a ficha ver a quantidade de sílica que está nele e sim ele é uma carga mineral muito importante na indústria do papel né então muito provavelmente nesse caso não vai ser necessário uma análise de sílica para confirmar se tem menos de 1% porque aqui a gente já tende a trabalhar com o material já beneficiado igual você falou né Gabi muito aqui está na granulometria quase que não sai granulometria certa já está beneficiado porque se não tiver não tiver bem beneficiado não tiver um controle de qualidade muito bom nesse material você vai estragar seu produto todo é diferente do talco que você está tirando lá da mina que aí sim esse tem grande probabilidade de carregar sílica cristalina nele então ter essa diferenciação fazer uma caracterização e aí como que a gente pode buscar essas informações né ou você olha na FISP ou você vai lá no departamento de controle de qualidade a indústria de papel eu não conheço por exemplo a indústria que produz papel papel mesmo que seja pequena que não tem um departamento de controle de qualidade você vai lá perguntar ao pessoal do controle de qualidade pô como que está tem sílica aqui tem sílica cristalina o que você espera como que é a pureza desse material então vai lá conversa tira dúvidas e traga mais informações né pega mais informações que esse pessoal um outro agente também que é bem comum de usar para clarear a folha e melhorar a impressão é dióxido de titânio então as vezes as pessoas acham que é só em solda que acha dióxido de titânio e também pode estar presente claro que é um aditivo pode ser que a quantidade não seja relevante vai depender do reconhecimento de risco mas é bom ficar atento também sim e lembrar né o dióxido de titânio talvez é um dos minerais né mais utilizados como carga e reforço né principalmente em materiais que a gente quer ter cor opacidade etc né então tinta é muito comum a gente ter isso no papel igual você falou então ter ficar bem atento a essas essas questões que eles sim podem ser altamente significativos no processo né na composição do produto ou não vai depender do resultado ainda mais no processo né como se é processo industriais mesmo que você imagine que seja muito pouco para cada folha de papel em algum momento vai ser uma grande quantidade desse produto utilizado concentrado no local né então é difícil você ah daí não dá nada no todo mas naquele momento específico são bem bem violentos né é igual você falou né ah é só um por cento vamos supor mas o cara processa uma tonelada por hora sei lá uma tonelada por minuto pois um por cento no final do dia é uma quantidade bem significativa né ainda mais quando a gente pensa a gente até trouxe um dado de que em alguns tipos de papéis a argila e talco que é utilizado como aditivo pode compor até quarenta por cento do peso seco do material então imagina é muita coisa caramba eu não imaginava que poderia ser isso tudo não caramba e aí outros podem ser utilizados né então assim vai depender muito da indústria então alguma uma ou outra vai ter aditivos específicos pode ser que tem risco de titânio tem uns que usam de alumínio dependendo do tipo de papel que vai ser feito pode ser que utilize outros tipos de aditivo então é muito importante esse conhecimento não adianta chegar e falar ah vai aditivar o material e é só avaliar talco pronto não tem que fazer todo o processo a gente é doido pra ter fórmulas mas na escola que a gente pegava a fórmula de química de física tinha a fórmula pronta mas não tem como ainda mais em situações que as fábricas tem suas próprias fórmulas de produção né você não consegue é muito difícil ter fábricas com fórmulas idênticas né a gente concordo contigo é a gente também tem que pensar que a gente tem vários tipos de papéis né a gente tem papel laminado papel resinado a gente tem papel fosco papel brilhante então por criticidade né a gente já entende que cada um deles passou por um processo de produção diferente com produtos diferentes com reagentes diferentes então tem que ter uma visão bem macro de todo o processo sem sombra de dúvida Douglas não existe segredo não existe pulinha do gato o hackzinho o papel nosso é estar lá em campo e é o que eu costumo falar né é isso que as pessoas tendem a fugir disso mas é é isso que as empresas buscam né quando contratam um especialista alguém que vai ali pra resolver o problema dela é isso que as empresas estão esperando e não alguém que vai chegar a fazer isso faz aquilo por mais que muitas pessoas me virem e nos falem ah não é bem assim cara é bem assim sim porque é quem não resolve o problema quem não tem não é um engenista ocupacional que gera resultado pro seu cliente não tem como ser valorizado então pra pedir valorização parte-se da valorização do seu trabalho então é isso é muito importante pra todo mundo e é o que a gente faz aqui na Analytics então isso quando vocês dão suporte quando é que o pessoal chega pra vocês pra ajudar essa ajudar na tomar de decisão qual análise fazer é isso né a gente sempre foca no resultado para o nosso cliente não no resultado pra gente isso que é bom diferenciar a gente não fala pra fazer uma amostra simplesmente por fazer a gente vai trazer lucidez esse debate que a gente tá levando aqui é o que a gente leva pros nossos clientes essas perguntas difíceis que às vezes as pessoas não tem respostas tragam os nossos clientes trazem pra gente e aí que a gente consegue ajudar falando mais de alguns riscos tem os gases também que são liberados nessas tipos de indústria igual eu falei no começo que eu lembro de passar na frente tem um cheiro muito forte esse cheiro aí se você lembra bem o que que é e pode gerar algum risco cara vou ser bem sincero que eu não lembro qual que é o cheiro cara fala aí que é esse cheirinho de esgoto bom aquele cheiro de ovo podre é H2S né sulfato de hidrogênio que é o que com certeza nessa amnésia ali liberação de sulfato de hidrogênio né então é eu lembro isso eu lembro do laboratório da Avena Pasa então toda vez que eu passava na porta tava fedor de ovo podre lá que como diz o Douglas embrulha o estômago mesmo então assim é o sulfato de hidrogênio que gerado muitas vezes ali do processo da no caso redução né ou redução do enxofre que tá na na lignina né mas com certeza esses gases nossa senhora é um problemão eu lembro que eu na estrada passando em frente eu já sentia o cheiro sei lá quantos quilômetros antes imagina quem tava trabalhando nessa nessa indústria né quanto que podia tá sendo eu acho que melhorou muito com os processos que eu lembro que era muito novo e esse cheiro assim marca porque eu lembro que era muito longe da fábrica mas é teve também um avanço tecnológico então deve é esperado que isso tem um controle maior já desse risco sim com certeza espera-se que isso né essa é a nossa esperança aí como o Douglas falou muitos processos são em aquecimento também né então tomar cuidado com as caldeiras pode ter explosões dependendo do tipo de vazamento e o próprio calor né são potenciais acidentes que podem ocorrer também nesse tipo de indústria de fábrica e merecem atenção também com certeza é toda indústria acho que hoje em dia tem caldeira né eu fico tentando pensar nisso a gente está sempre aqui falando de caldeira e caldeira além da questão do risco do calor explosões e etc a gente tem que pensar muito na questão do combustível também né então assim hoje existe uma gama variável de combustível a ser utilizada a gente usa carvão gente que recicla algum produto do próprio processo utiliza como combustível então tem que ficar atento aí porque cada combustível vai gerar um risco próprio também assim lenha né também é um produto que pode estar ali comum fora chance de ter queimadura explosão e as exposições também né igual a gente acho que foi no último que a gente falou pô agora tá tão acessível tão mais fácil fazer às vezes placas soladas né energia solar então assim eu não sei a demanda dessa indústria mas pô hoje é algo plausível ao longo dos anos cada vez mais a gente fica mais plausível e pra financeiramente possível né as empresas migrarem de matriz energética né com certeza bom aí vamos citar também algumas das medidas de controle tá que a gente conseguiu encontrar aí nesse tipo de indústria e aí como você mesmo citou Leandro a gente costuma ver indústrias pequenas pra produção de papel então a gente espera-se que com empresas maiores a responsabilidade pela vida do trabalhador e pela quantidade de trabalhadores também seja agravada né então a gente espera aí boas medidas de controle pra garantir a saúde de todo mundo então assim nas grandes fábricas modernas geralmente os operadores já estão em salas que vai ter um ar-condicionado purificado que vai ter um refúgio aí contra ruído vibração até mesmo temperatura e exposições químicas inerente aí as operações nas fábricas né é difícil encontrar talvez indústrias grandes que tenham processos rodando mais ou menos né o que você acha com certeza né ao mesmo tempo quando a gente chega à conclusão que a grande maioria das indústrias desse setor são indústrias de grande porte né ao mesmo tempo é um alívio que geralmente são indústrias que tem capacidade de investimento tem uma pelo menos maior atenção na área de segurança saúde né dos trabalhadores mas ao mesmo tempo gera uma maior preocupação que envolvem mais trabalhadores igual você falou né então assim se tem mais trabalhadores dentro de um grupo de exposição isso é um fator importante pra gente levar em consideração o nosso reconhecimento de risco né tanto que isso tá na NR1 um dos critérios que tem que estar dentro da matriz de risco então com certeza mas a expectativa é que se o higienista tenha capacidade de provar seu valor mostrar pra essa empresa como ela pode reduzir riscos reduzir passivos e no final da conta diminuir despesa é aí que isso que ele tá buscando ser valorizado e aí essas grandes empresas elas tem capacidade pela quantidade de trabalhadores também noção do quanto que elas gastam por falta por negligência delas vamos dizer assim né então a gente consegue ter uma tendência maior de mostrar valor do que pro Zé das cor da esquina ali né então assim porque o cara pô beleza se eu fizer qualquer coisa aqui eu economizei 100 reais por mês sei lá 200 reais por mês uma empresa dessa pode fazer um trabalho que eu vou te economizar milhões então assim muda o patamar então a chance de apresentar e trazer projetos a capacidade de investimento geralmente é maior também então isso já tem maior clareza para as pessoas e tem outra coisa que eu costumo falar também a clareza que essas empresas tem da questão da segurança por exemplo já sabe que o cloro ali o cloro que é um agente usado na grande maioria delas é um agente que se não tomar cuidado vai ter grandes problemas então assim a gente tem que saber o que está fazendo para conseguir demonstrar que aquilo que a gente está fazendo tem algum valor para a empresa e o principal a empresa está de olho em lucro lucro é receita menos despesa já a gente consegue mexer na despesa então é isso que a gente tem que enfocar quando for vender o trabalho eu costumo falar a gente vende o que a empresa quer e entrega o que ela precisa então se a gente usar essa abordagem nessas empresas tem uma boa probabilidade de conseguir sim gerar valor e ser altamente valorizado por essas empresas como cliente como fornecedor quer dizer uma outra medida de controle também que é bem comum é o cuidado com o transporte de materiais cáusticos tem drogas de sódio tem a própria cal então esse carregamento ele deve ser feito com transportadores fechados transportadores ventilados e os aditivos mesmo onde faz o descarregamento a pesagem a mistura tudo com ventilação própria para ter esse cuidado também de minimizar todas essas exposições aproveitando as tecnologias que já tem disponíveis todos os equipamentos as correias tudo ao favor e para minimizar mesmo esses potenciais riscos com certeza sempre que a gente puder optar por essas medidas como você falou Gabi medidas de controle preventivo de coletivo são melhores do que as individuais porque muitos desagentes a gente não vai conseguir substituir eles são parte intrínseca do processo infelizmente a gente não consegue controlar lá na fonte a gente tem que controlar a projetória dele para o ambiente com certeza bom pessoal acho que a gente já pode ficar por aqui a gente terminou o processo aí para produção de papéis eu espero que todo mundo tenha gostado e aprendido e extraído um pouquinho aqui das coisas que a gente falou lembrando para o pessoal de casa que a gente está disponível tanto no YouTube quanto no Deezer quanto no Spotify no podcast da Apple então todo sábado tem um episódio novo para acompanhar a gente está dando fim então a nossa série de estudo de casos não é isso pessoal a gente já começa o próximo episódio com um novo tema aí para vocês vai ser bem legal tenho certeza que vai instruir muito vocês em relação a higiene ocupacional propriamente dito e é isso a gente está encerrando o vídeo da gente então se alguém tiver alguma ideia ainda não se preocupa não que a gente vá lá e faz para vocês também exatamente se me preocupem se ainda querem mais algum caso específico pode mandar isso e qual vai ser a hashtag desse episódio isso aí pegou hein papel papel vamos botar aí hashtag papel então quem assistiu até agora comenta aí qual que é o qual foi a maior sacada coloca a hashtag papel e se alguém mais tem mais experiência que a gente que às vezes traga aí comenta com a gente é sempre bom a gente usa isso aqui como aprendizado traga essas informações aí que elas serão muito claras e nos ajudaram muito nesse meio tempo aí né então vai ser muito bacana e não deixa quem está no youtube aí não deixe de dar o like para a gente e se inscrever no nosso canal então é muito importante para a gente essa interação com vocês então obrigado a todos e que todo mundo continue respirando bem por aí abraço e até o próximo e aí imaginei lembro que a gente alguém vem aqui que trabalha nessa indústria fala que é tudo enclausurado que é tudo mecânico e tudo que a gente falou aqui foi um monte de besteira antiquada ainda quem está na chuva é para se molhar né Rodrigo aí a gente corre o risco é isso aí pessoal até mais até mais gente valeu valeu